Oi fãs, estou aqui no marco das fronteiras e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do lugar A gente tá aqui tirando um descanso Aqui é a entrada Aqui é a outra entrada Ali tem um negócio pra tirar foto Gente, a gente passa pela bilheteria Então fãs, a gente passa pela bilheteria E já sai aqui nessa lojinha E aí aqui fora é assim Tem um jardinzinho Tem os mantinhos Aí tem uma fã Aqui é muito bonitinho, gente Aí aqui, ó, o outro lado Esse local aqui é bem bonito pra tirar umas fotos, sabe? Olha, gente, nessa área aqui tem um parquinho muito grande Ele é muito alto, sério Pra quem tem criança e quer vir Nossa, crianças vão amar, gente Eu já queria ir, gente Só que eu tenho 21 anos na cara, né? Mas, gente, achei muito legal, muito grande Fãs, gente, conforme vai elotecendo Vai tendo uma série de performance e apresentações Que vai contando as histórias do Brasil, da Argentina e do Paraguai Eu consegui gravar um pouquinho de cada uma E vai estar aí nos próximos vídeos Fãs A gente pediu pra comer chifa É um pão de queijo A gente não aguentou esperar pra mostrar Porque ele só com muita fome É muito bom, gente É um pão de queijo diferente, sei lá Ele é muito bom, muito bom Eu recomendo Fãs, essa é a nossa apresentação Eles são bem sincronizadinhos Eu não sei, gente, tá gestoando Mas a gente releva, entendeu? Gente, eu vou ver, né? Esse ano tá ficando tudo iluminado E é muito lindo E a gente já fica encantada É muito bonito Ó, essa aí é a tua apresentação Antes de começar, vem o cara Explica uma história Que é do Brasil Paraguai e da Argentina, né? E depois vem as dancerinhas E fazem essa performance Gente, isso aqui é o famoso Marca das Três Pronteiras Mas estamos no Brasil Que é lá que é o Paraguai E pra cá fica a Argentina A Argentina tá toda iluminada, gente Tá uma gracinha Aqui é a Argentina A gente tá aqui no Brasil E lá o Paraguai E o Rio de Janeiro Agora a gente tá mostrando o Tom A Argentina A Argentina A Argentina E o Paraguai Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês forem Eu aconselho vocês a chegarem Pra poder assistir o Porro do Sol Chega lá pra 5 horas 5, 4, 6, 5 horas Que aí vocês conseguem assistir o Porro do Sol Porque é muito lindo o Porro do Sol de lá, gente Sério É muito bonito E também pra vocês poderem assistirem As performances que tem lá E elas são performances muito interessantes Tipo, muito ricas culturalmente falando, né? Elas trazem informações históricas, né? Tanto do Brasil Quanto do Paraguai Quanto da Argentina, né? Porque tem um moço Que ele explica tudo antes E depois vem as apresentações de dança Lá tem várias opções de comida, né? A gente comeu chifa Porque a gente tava querendo já Visitar um restaurante à noite Que era a pizzeria Quatro Sorane Então a gente não comeu muita coisa lá A gente só deu uma briscadinha na chifa Que é muito gostoso É um ponto de queijo diferente Muito bom Eu mostrei pra vocês Mas lá tem outras opções de comida Tem restaurante também Não tem só umas barraquinhas Com comidas diferentes e tal Mas também tem restaurante Tipo, pra você jantar lá E vale muito a pena Você conhecer o marro das fronteiras Sério Foi muito legal Então foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu like aqui Se inscreva no meu canal E compartilha esse vídeo com outras pessoas E até o próximo vídeo